Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de arte do sétimo ano dessa semana. Eu sou a professora Fátima, sou professora do sétimo ano A, junto comigo temos a professora Francisca Lá, no sétimo B, a Ilana Conceição, e também eu sou professora no sétimo C. Tenho as duas turmas, o sétimo ano A e o sétimo ano C. Então, o nosso tema dessa semana é um pouco de história da arte, é o que nós vamos estudar. Quero convidar vocês a assistir o vídeo e, em seguida, fazer a leitura do livro didático e também a atividade complementar, que será repassada no grupo do WhatsApp. Dando continuidade à nossa aula, com o tema um pouco de história da arte, nós vamos estudar sobre, com o tema, as paredes como suporte. Vamos ler aqui o slide. Desde a pré-história, a humanidade vem desenvolvendo muitas formas de comunicação e expressão. Temos aqui um exemplo de como era expressada a comunicação na pré-história. Temos aqui as pinturas rupestres, que é uma arte muito antiga, que foram feitas por nossos antepassados. Temos aqui até a imagem, vocês podem observar aqui a imagem de uma pintura rupestre. Essas pinturas, elas podiam ser encontradas em paredes, tetos e também em outras superfícies, de cavernas e de abrigos pelo mundo. Pelo mundo inteiro, são encontradas esse tipo de pintura. Assim, podemos dizer que a pintura nestes suportes é uma prática antiga, que foi utilizada por diversos povos e culturas, a fim de registrar suas ideias. Apesar de que os suportes serem os mesmos, foram desenvolvidos novos procedimentos artísticos. E a gente vai conhecer quais foram esses procedimentos artísticos que foram desenvolvidos ao longo dos anos, com o passar dos anos. Nesse próximo slide, nós vamos estudar o afresco, que ele é um procedimento artístico. Ele é uma técnica de pintura mural realizada sobre uma base ainda úmida de gesso ou argamassa. Essa arte, essa técnica, ela é utilizada desde a antiguidade e está intimamente relacionada com a pintura italiana renascentista. O afresco, ele é, geralmente, ele é aplicado em muros, em paredes, em tetos. Essas pinturas, elas são realizadas com pigmentos, que esses pigmentos, eles são diluídos em águas. Em água, que ao entrar em contato com esses suportes, que estão ainda frescos, no caso do gesso da argamassa, eles penetram neles, nesse material, e quando eles secam, eles passam a ter formas, forma a arte. Temos aqui, nós podemos observar, aqui, na imagem, nós temos esse tipo de arte, as paredes como suporte. Na imagem anterior, vocês poderam ver o afresco como técnica de pintura na Turquia, já no ano de 2015. Nesse slide, eu já trago para vocês dois tipos de pintura afresco antigas. Ao longo da história, esse tipo de pintura, os afrescos, eles assumiram variadas formas, diversos tipos de representação e também de função social. Foram mudando com o decorrer dos anos. Então, eu trouxe essas duas imagens para vocês observarem. Na imagem 1, nós temos aqui, né, um escravo penteando o cabelo de uma menina. Essa obra é de Romã, ela é do século I d.C. Na segunda imagem aqui, temos detalhes da criação de Adão, que é o nome dessa obra, que foi feita por Michelangelo, um famoso pintor. Essa pintura foi realizada no teto da Capela Sistina, no Vaticano, lá na Itália, nos anos de 1512. Nessa obra aqui, mostra uma cena do livro bíblico de Gênesis, né, onde é que está a criação de Adão. Aqui, essa imagem representa Adão. Aqui, nós temos, representando Deus, que é representado por um homem mais velho, que está envolto a anjos. Anjos e querubins, né? No nosso último slide, a gente vai estudar sobre o muralismo, né? A começar sobre o que foi o muralismo, né? O muralismo, ele foi um movimento que surgiu no início do século XXII, né? Em meio a um contexto de crise política e social, foi no México, né? Após a Revolução Mexicana. E recebeu esse nome por se tratar de um procedimento artístico de composição de murais em grandes dimensões, né? No início, o muralismo, ele surgiu como uma arte que era feita por encomenda, por encomenda do poder público, né? E aí, passando posteriormente a atender a demanda de clientes particulares e fundações e de museus, né? Próximo tópico. Os muralistas acreditam que a arte deve ser reconhecida por muitas pessoas. Por isso, os suportes escolhidos são muros, paredes e locais públicos. Esses artistas, eles queriam que o público, que a população visse as suas obras, né? E que não ficassem apenas particular, apenas para poucas pessoas verem. Temos aqui a seguir dois exemplos, né? Tipos de muralismo. Temos o mosaico e temos os painéis cerâmicos. Os mosaicos, que é uma criação de uma composição de pequenas peças coloridas que são colocadas umas às outras. As peças podem ser de vidro, fragmentados, de pedras e entre outros materiais. Já os painéis cerâmicos, eles são produzidos da argila, né? Que passa por um processo de queima para poder gerar cerâmica. E a partir daí é que eles podem ser utilizados para fazer essas obras. E temos aqui o nome de um dos maiores muralistas, que foi o artista mexicano Diego Rivera. Nesse slide eu trouxe para vocês uma obra de Diego Rivera. Aqui vocês podem observar na imagem, também lá no livro didático, aqui é a parte central do mural. O nome do mural é Sonho de Domingo, no Alameda, na Alameda Parque. Aqui o Diego Rivera, ele buscou mostrar com sua arte seus ideais revolucionários. Unindo-os, unindo-os a influências da cultura do seu país. Então, nossa aula vai terminando por aqui. Pessoal, vocês que façam a leitura do livro didático. Lá da página 34 até a página 36. E que após a leitura, cada um vai fazer a atividade complementar. com o seu professor no grupo didático. E até a próxima. Tchau, tchau.